Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração, e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver isso daqui e suas plantas. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a adaptar esta parte da banana nas suas plantas. Mas antes, já esmaga no like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, chegou agora aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então bora para o vídeo! Então meu amigo, minha amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para você que está começando no ramo das plantas e está precisando de um adubo totalmente orgânico e totalmente gratuito, você não quer gastar com adubos caros. Então fique até o final do vídeo, porque a partir de hoje, você vai começar a agregar isso daqui nas suas plantas. Isso mesmo, essa parte da banana que antes iria para o lixo, e a partir de hoje você vai começar a utilizar em todas as suas plantas, e só vai trazer benefícios. Essa parte da banana aqui, ela é rica em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, boro, fibras. Realmente ela tem muitos nutrientes, que quando você joga fora, realmente você está jogando dinheiro fora. Então a partir de hoje, você não vai mais jogar fora, você vai utilizar em todas as suas plantas. Hoje você vai aprender a fazer uma cobertura para todas as suas plantas, que vai manter o solo mais drenado. Vai agregar nutrientes a médio e a longo prazo para todas as suas plantas. Vai manter a umidade do solo. Realmente terão muitos benefícios. E como que a gente vai fazer isso? Então você vai pegar esta parte da banana aqui, pegou. Agora você vai deixar secando no sol por dois dias. Então depois que secou, ela vai ficar desse jeito aqui, vai ficar realmente bem seca. Agora você já vai pegar aí um liquidificador, e você vai colocar esta parte no liquidificador. E agora com muito cuidado, você vai bater, justamente para formar uma fibra. Bom, então depois que você bateu aí no liquidificador, com muito cuidado, ela vai ficar desse jeito aqui. Olha que beleza, olha como fica uma fibra. Esta fibra aqui, ela é rica em nitrogênio, fósforo, potássio, boro. Ela vai ter o poder de fazer o crescimento das suas plantas, a floração das suas plantas. Vai espantar lesmas, caramujos. E vai ser um ótimo adubo, a médio e a longo prazo. E vai também manter o seu vaso muito mais leve. E como que a gente vai fazer? É muito simples, você pega aí o vaso de qualquer planta. E você vai pegar um pouco desta fibra. E você vai despejar por cima assim ó. Você vai ajeitando por cima do vaso de todas as suas plantas. Outra forma que você pode utilizar é misturado ao substrato ou a sua terra vegetal. Dessa maneira o seu vaso vai ficar muito mais leve e vai ficar muito mais drenado. Não vai ter problema do seu vaso ficar encharcado de água. Depois que você colocou por cima assim no seu vaso, você pode regar a sua planta normalmente. E dessa maneira a sua planta vai estar sempre nutrida com nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, boro. É uma ótima cobertura com muitos nutrientes totalmente gratuito. Porque iria para o lixo, agora você vai utilizar nas suas plantas. Eu utilizo essa técnica em todos os meus vasos de plantas. E o resultado é surpreendente. E aí gostou dessa dica? Então não jogue mais fora. Comece a utilizar hoje mesmo nas suas plantas. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar. Sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!